VINGADORA Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no talo, corneta tá doendo Pega a metralhadora Trá, 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 as que comandam vão no trá, 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 as que comandam vão no trá, 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 trá e acelera Trá, 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 tr Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Trá, 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 trá A vingadora vai no trá, 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 trá Trá, 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 trá O violino vai no trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, acelerou Trá, 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 trá Meu paredão já tá no trá, trá Vou ensinar assim trá, 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 trá As que comandam vão no trá, 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 trá Trá, 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 trá Minhas dalminhas vão nutrar Trá, 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 trá As que comandam vão nutrar Eu vou acelerar Trá, 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 trá As que comandam vão nutrar Sinta o solo do poder Pega a metralhadora